Olá, tudo bom? O vídeo de hoje quer falar sobre mecânica de luta com o Real Engine 4. Já viu jogos como Injustice, God Among Us, ou seja, deuses maus entre nós, que é aí o game de luta licenciado da DC, produzido pela Warner, que tem aí Batman vs. Super-Homem vs. Corino, enfim, todo mundo vs. todo mundo, tanto os protagonistas, no caso desse jogo, que são os vilões, por exemplo, a Leikina vs. Coringa, etc., como também os super-heróis. É o pega-pagapá total, ou seja, uma zorra completa de luta. Foi feito em Unreal Engine, sabia? Não só a primeira versão, mas a segunda também. Os últimos três Mortal Kombat, o 8, na verdade, os quatro, 7, 8, 9 e o X, o último, que aí no caso foi o 10, todos foram produzidos com a tecnologia Unreal Engine. Vou mostrar para você que a Unreal Engine não só produz jogos de FPS, como talvez você pense, mas também jogos de luta, entre outros tipos que agora não venham ao caso. O fato é que o curso é focado para ensinar você, não somente estar trazendo o seu personagem do seu software 3D para a Unreal Engine, mas estar aí aplicando animações e controle focados para a luta, bem como a produção de magias, combos, efeitos sonoros, colisão, ou, na prática, produzindo um gameplay de luta completo. O curso é bem abrangente e foca também na parte do print de programação. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai se identificar, tá ok? Não venha em contato comigo, WhatsApp, e-mail, Facebook, ou liga aqui na Camaraleão Digital, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo. E-mail, Facebook, ou liga aqui na Camaraleão Digital, tá bom?